Acabamos de gravar o Longplay São Paulo de 32, gravado em 1957. E, exatamente no dia 9 de julho de 1974, prestamos significativa homenagem a seis soldados constitucionalistas de 32, na reunião do Rotary Clube de Salto, naquela oportunidade. E, homenageamos Badi, Bozelli, Nicometti, Parentela, o Calecinho e o companheiro Adélio Milione. Consta do Longplay, uma homenagem ao 25º aniversário da Revolução Constitucionalista de São Paulo, gravado na voz de César Ladeira, locutor da Rádio Recall naqueles idos de 32. E apresenta, na face A, 25 anos depois, Crônica de César Ladeira, Fundo Musical Paris Belfort. Na face B, consta, 1. Nossa Bandeira, 2. Moeda Paulista, 3. Credo, 4. Oração ante a última trincheira. As poesias são de Oliveira Ribeiro Neto, música de Alceu Buxino, isto na face A. Na face B, poesias de Guilherme de Almeida, música ainda de Alceu Buxino. Hoje, 16 de janeiro de 1975, estamos gravando em cassete para a posteridade. Esta música de prante ecoava nos céus brasileiros como um toque de clarinha. 1932, marcou uma etapa de civismo impressionante do povo paulista, de armas na mão, exigindo apenas o respeito a lei. 9 de julho, ficará para a posteridade, como a firmação máscula da gente do Planalto, lutando somente por um ideal, por aquilo que não tínhamos àquele tempo, uma constituição. São Paulo foi acusado de tudo, de traição, de vilania, de torpeza. Chegaram até inventar que o movimento era separatista. Mas o tempo, soberano em suas determinações, se escoou, mostrando de que lado estavam a perdida e a calúnia, com quem estavam a razão e a serenidade. Dias e noites gloriosas, de vigília e sofrimento, de angústia e expectativa, viveu a gente paulista de 32, nas trincheiras, nos altos postos, nos lares, nas consciências. Numa unanimidade estupenda, ombreavam-se em todos os mistérios das classes mais diferentes. O operário e o industrial faziam parte do mesmo batalhão de voluntários. Costureirinhas de senhoras de alta linhagem, costuravam lado a lado os mesmos agasalhos destinados aos que lutavam nos vários frontos. Os bens materiais foram esquecidos num milagre de desprendimento e as filas se estendiam, imensas, com criaturas se despojando de seu ouro e suas joias para receber em troca um singelo aro de metal, definindo uma atitude que perdura até hoje como uma das páginas mais belas da cruzada paulista. Dei ouro para o bem de São Paulo. Para o bem de São Paulo, o que quer dizer para o bem do Brasil. Vencidos pelas armas, a vitória nos sorriu depois, logo depois, com a realização dos nossos objetivos. Afinal, nossa terra conseguiu sua lei magna pela qual nos batíamos. Não foram em vão o sacrifício de tantos que regaram com seu sangue generoso e bom a Constituição Brasileira a final promulgada. Esta música vibrante ecoava nos céus brasileiros como um toque de clarinho. O rádio engatinhando naquele tempo foi a sentinela avançada do movimento redentor. conclamou, incentivou, entusiasmou que foi o bálsamo dos que duvidavam, esclarecendo, e foi o remédio dos que sofriam, informando, e foi o arauto dos que estavam distantes e conosco solidários em espírito, mas desarmados, divulgando, unindo os mesmos ideais, sonhando os mesmos sonhos. 25 anos depois, São Paulo desmente todas as calúnias que sofreu. Cada vez mais brasileiro, este São Paulo orgulhoso do seu passado de lutas, tranquilo dos dias de hoje com a certeza segura no amanhã de glórias. Este São Paulo das bandeiras heroicas, das chaminés anunciando o trabalho, dos movimentos patrióticos redentores. Este São Paulo bom irmão, amigo dos menos protegidos, São Paulo verde dos cafezais alastrados, São Paulo cinzento dos arranha-céus atrevidos, São Paulo branco dos algoduais sem fim, São Paulo de mãos sujas de operários construindo progresso, São Paulo de mãos manicuradas de quatrocentonas, São Paulo metrópole, São Paulo usina, São Paulo coração. Este São Paulo de 1957, 25 anos depois, é o mesmo São Paulo de 1932, heróico e generoso, desprendido e bom, São Paulo de luta e de trabalho, de coração e de coragem, São Paulo amigo, São Paulo brasileiro. Música Tu passarás comigo a eternidade e eu viverei contigo a tua história Tira-te, ninha heróica, do meu peito há de nascer o roseiral perfeito A coroar-te os peitos e vitórias Será, ensinarei aos passarinhos entre os meus braços A cantar nos ninhos o meu hino de amor, terra de glória E clamarei então aos quatro ventos o valor, a energia, os sofrimentos Dos soldados leais da tua história E quando teu caráter insofrido der nos clarins o toque de sentido Chamando a reunir para a vitória, meu corpo se erguerá do meu jazido Minha alma de marchar junto contigo, meu São Paulo de amor, terra de glória Hás de voltar, meu filho E não voltaste Pelo bem do país que tanto amaste, o teu corpo caiu Morreu teu paz Da tua mocidade generosa Restou somente a farda gloriosa tinta de sangue e o capacete de ácido Tua mãe chora sempre a tua falta Árvore frágil para ser tão alta A inclemência de um raio te cortou as promessas, risões e fartura Os desejos de glória e de ventura O civismo sem par que te abrazou Repouso em paz no coração materno da terra de São Paulo Grande e eterno no seu amor agente idealista O nome teu importa, o nome passa Tu és soldado, o apóstolo da raça O herói, o santo, o símbolo paulista A vara impele a barca no rio de Água Verde Os músculos de bronze crescem, ritmados sob a espereza crua do jipão de couro Aquilha da canoa corta, água limosa Rasga as redes toscas e cipós torcidos Para a mata imensa, vence a bruma espessa Trilhando mil caminhos e mil rios perdidos Trazendo atrás de si um grande sonho de ouro No matagal fechado que esconde a vista humana Uma terra sem fim, milagre de grandeza Faminta, mal ferida numa batalha aberta Contra feras e selvagens e contra dura natureza A turba de titãs caminha firmemente Vencendo com seu sangue a terra de churras Fernão Dias Pais Leme, símbolo de audácia Deste ao Brasil o nascido destino da riqueza Raposo Tavares, herói aventureiro Povo haste, o manduermo do pampa brasileiro Por bagato em passos de gigante Levasse aos quatro ventos a fama bandeirante Mas a tua glória cresceu, São Paulo das Bandeiras Quando os teus filhos sob o facho do teu nome Ofereceram ao Brasil que descobriste A liberdade de pensar e dirigir-se A liberdade total que ele não quis Suma luz dourada e santa do cruzeiro Longe dos lares, mas na terra amiga Que não há quem vence, que não há quem dome Dorme os teus heróis mortos O seu sono triunfal Deixa-os dormir Silêncio, meu São Paulo O seu sangue alimenta a lâmpada votiva em forma de coração Feita de sacrifícios de mães, de noivas e de filhas De esposas e de irmãs Lembrando para sempre sua glória imortal Honra-lhes os corpos Alerta, meu São Paulo Num milagre real de heroísmo e de nobreza De santidade, de força e de valor Faz-os florescer num dia ao viçareiro Em flores de ouro e luz para adornar teu nome E tu has de crescer sobre a tua grandeza São Paulo da liberdade São Paulo do meu amor Bandeira da minha terra Bandeira das treze listas São treze lanças de guerra Cercando o chão dos paulistas Prece alternada Responsa entre a cor branca e a cor preta Velas e Martim Afonso Sotaina do padre Anchieta Bandeira de bandeirantes Branca e rota de tal sorte Que entre os rasgões tremulantes Mostrou as sombras da morte Riscos negros sobre a prata São como o rastro sombrio Que na água deixava a chata das mansões subindo o rio Página branca pautada por Deus numa hora suprema Para que um dia uma espada sobre ela escrevesse um poema O poema do nosso orgulho Eu vibro quando me lembro Que vai de nove de julho a vinte e oito de setembro Mapa de pátria guerreira traçado pela vitória Cada lista é uma trincheira Cada trincheira uma glória Tiras retas, firmes Quando o inimigo surge à frente São barras de aço guardando nossa terra e nossa gente São dois rápidos brilhos do trem de ferro que passa Faixa negra dos seus trilhos Faixa branca da fumar Boligem das oficinas Cal que as cidades empoa Como o negro das usinas estirado na garoa Linhas que avançam Anelas Correndo no mesmo fito O impulso das paralelas que procuram o infinito É destino de operários É o cafezal alinhado São filas de voluntários São sucos o nosso arado Bandeira que é o nosso espelho Bandeira que é a nossa pista Que traz no topo vermelho o coração do paulista Moeda paulista feita só de alianças Feita do anel com que nosso senhor uniu na terra Duas esperanças Feita dos elos imortais do amor Quanto vale essa moeda? Vale tudo Seu ouro eternizava um grande ideal E ela traduz o sacrifício mudo daquela eternidade imortal Ela que vem da mão dos que se amaram Vale esse instante que não teve fim Em que dois sonhos juntos se ajoelharam Quando a felicidade diz Sim Vale o que vale a união de duas vidas Que riram e choraram a voz E simbolicamente desunidas Vão rolar desgraçadamente só Vale a grande renúncia derradeira Das mãos que acariciaram maternais O menino que vai para a trincheira E que talvez, talvez não volte mais Vale mais o que vale o ouro maciço Vale a glória de amar Sorrir, chorar Lutar, vencer, morrer Vale tudo isso que moeda alguma poderá comprar Lutar, vencer, morrer Lutar, vencer, morrer Lutar, vencer, morrer Creio em São Paulo todo poderoso Criador para mim de um céu na terra E num ideal paulista Um só glorioso Nosso Senhor na paz como na guerra O qual foi concebido nas bandeiras Nasceu da virgem alma das trincheiras Padeceu sob o jugo de um padrão Crucificado, morto, sepultado Desceu ao vil inferno dos traidores Mas para um dia ressurgir dos mortos Subir ao nosso céu e estar sentado à direita Do apóstolo soldado Julgando a todos nós, vivos ou mortos Creio no pavilhão das treze listas Na santa união de todos os paulistas Na comunhão da raça adolescente Na remissão final da nossa gente Numa ressurreição do nosso bem Na vida eterna de São Paulo Amém Agora é o silêncio É o silêncio que faz a última chamada É o silêncio que responde Presente Depois Será a grande asa tutelar de São Paulo Asa que é dia e noite Sangue, estrela e mapa Descendo petrificada Sobre um som que a vir E aqui ficarei Heróis, mártires Plantados Firmes Para sempre Neste santificado torrão de chão paulista Para receber-vos Periu-se ele da máxima Entre as únicas feridas na terra Que nunca se cicatrizam Porque delas Uma imensa coisa emerge E impõe-se que as eternisse Só para o alicerce A láfra, a sepultura e a trincheira Se tem o direito de ferir a terra E mais legítima Que a ferida do alicerce Que se eterniza na casa A dar teto para o amor A família A honra A paz Mais legítima Que a ferida da láfra Que se eterniza na árvore A dar lenho para o leito A mesa O cabo da inchada Coronha Do fuzil Mais legítima Que a ferida da sepultura Que se eterniza no mármore A dar imagem para a saudade O consolo A bênção A inspiração Mais legítima Que essas feridas É a ferida da trincheira Que se eterniza na pátria A dar toda a pura razão De ser da casa Da árvore do mar Este cavado trapo de terra Corpo místico de São Paulo Em que ora existis Consubstanciados Mais que corte de alicerce Sulco de lavra Cova de sepultura É rasgão de trincheira E esta Perene que povoai É a nossa última trincheira Esta é a trincheira Que não se rendeu A que deu a terra O seu suor A que deu a terra Sua lágrima A que deu a terra O seu sangue Esta é a trincheira Que não se rendeu A que é a nossa bandeira Gravada no chão Pelo branco de nosso ideal Pelo negro de nosso luto Pelo vermelho de nosso coração Esta é a trincheira Que não se rendeu A que atenta Nos vigia A que invicta Nos defende A que eterna Nos glorifica Esta é a trincheira Que não se rendeu A que não transigiu A que não esqueceu A que não perdoou Esta É a trincheira Que não se rendeu A que a vossa esperança Que a relíquia Transfigura e consagra Num altar Para o voo Até Deus Da nossa fé E pois ante este altar Alma de joelhos A vós rogamos Soldados santos E trinta e dois Sem armas Em vossos ombros Velai por nós Sem balas Na cartucheira Velai por nós Sem pão Em vosso bornal Velai por nós Sem água Em vosso cantil Velai por nós Sem galões De ouro No braço Velai por nós Sem medalha Sobre o caque Velai por nós Sem mancha No pensamento Velai por nós Sem medo No coração Velai por nós Sem sangue Já pelas veias Velai por nós Sem lágrimas Ainda nos olhos Velai por nós Sem sopro Mais entre os lábios Velai por nós Sem nada A não ser vós mesmos Velai por nós Sem nada Se não São Paulo Velai por nós Velai por nós Apresentação Apresentação E uso Efetuado pela Panda Da escola Preparatória De cadetes De campinas Sob a regência Do maestro Tenente Manuel Messias Arantes E a narração E a narração É de S. Vidal Ramos Na parte B Nós teremos Uso Cores Nacionais Proibições Respeito Devido Penalidades E hino A bandeira Ainda Com a banda E coro Da escola Preparatória De cadetes De campinas Sob a regência Do maestro Tenente Manuel Messias Arantes Ok Vamos então lá E isto aqui Vai servir Inclusive Para a Posteridade E para Posteriores Verificações Vamos lá então O centro áudio visual evangélico apresenta a bandeira nacional primeira parte promoção dos laios clubes de campinas elaborado de acordo com a lei número 5.443 de 28 de maio de 1968 Posteriores Esta realização só foi possível graças a valiosa colaboração do Coronel Sidney Teixeira Álvares, digníssimo comandante da Guarnição Militar de Campinas. A bandeira é um dos símbolos nacionais e foi adotada pelo decreto número 4 de 19 de novembro de 1889. Mantenha as tradições das antigas cores nacionais, verde e amarela, do seguinte modo. Um losango amarelo em campo verde, tendo no meio uma esfera celeste azul, atravessada por uma faixa branca, em sentido oblíquo e descendente, da esquerda para a direita, com a legenda, Ordem e Progresso, em cor verde. O círculo azul será ponteado por tantas estrelas, quantos forem os estados da União, e ainda por uma que representa o Distrito Federal. As constelações correspondem ao aspecto do céu, na cidade do Rio de Janeiro, às 8 horas e 30 minutos, do dia 15 de novembro de 1889. Vistas por observador, situado fora da esfera celeste. A bandeira nacional, em tecido, para todas as repartições públicas, para quartéis e todos os estabelecimentos de ensino, será executada em sete tipos, equivalendo a cada número deles, o número de panos, dos quais se considera como largura a do filele padrão, normalmente de 45 centímetros. Mantidas as devidas proporções, poderão ser fabricados outros tipos extraordinários, de dimensões maiores, menores ou intermediários, conforme as condições de uso. A feitura da bandeira nacional, obedecerá as seguintes regras. Primeira, para o cálculo das dimensões, tomar-se-á por base a largura desejada, dividindo-a em 14 partes iguais. Cada uma das partes será considerada uma medida ou módulo. Segunda, o comprimento será de 20 módulos. Terceira, a distância dos vértices do losângulo amarelo ao quadro externo será de 1 módulo e 7 décimos. Quarta, o círculo azul terá o raio de 3 módulos e meio. Quinta, o centro dos arcos da faixa branca estará a dois módulos à esquerda do ponto de encontro do prolongamento do diâmetro vertical do círculo com a base do quadro externo. Ponto C. Sexta, os raios dos arcos superior e inferior da faixa branca serão, respectivamente, de 8,5 e 8 módulos. Sétima, a faixa branca terá a largura de meio módulo. As letras da legenda, ordem de progresso, serão colocadas no meio da faixa branca, ficando para cima e para baixo um espaço igual em branco. A letra T ficará sobre o diâmetro vertical do círculo. As letras da palavra, ordem e da palavra, progresso, serão 1 terço de módulo de altura e 3 décimos de módulo de largura. A altura e a largura da letra da conjunção E são, respectivamente, 3 décimos e 1 quarto de módulos. As estrelas serão de quatro dimensões. De primeira, segunda, terceira e quarta grandezas. Devem ser traçadas dentro de um círculo, cujos diâmetros são de 3 décimos, de 1 quarto, de 1 quinto e de 1 sétimo de módulos. Respectivamente, para a primeira, segunda, terceira e quarta grandezas. Para a exata e mais fácil disposição das estrelas de constelações, Dividir-se-á o círculo azul em quadrículos, Verificando-se, entre outras localizações, que Primeiro, Espica Corresponde à terceira letra de Progresso Ficando acima da faixa branca. Segundo, Próxion Fica abaixo da letra O De ordem Terceiro, A estrela mais da direita da constelação do Escorpião Fica sob a última letra de Progresso Quarto, Sigma do oitante Alfa e Gama do Cruzeiro do Sul E a letra P De Progresso Ficam sobre o diâmetro vertical do mesmo círculo. As estrelas inscritas na esfera azul Representam o Distrito Federal E os Estados da República Federativa do Brasil Com a seguinte correspondência Acre Gama da Hidracemia Amazonas Próxion Alfa do Cão Menor Pará Fica Alfa da Virgem Maranhão Beta do Escorpião Tiauí Antares Alfa do Escorpião Ceará Épsilon Do Escorpião Rio Grande do Norte Lâmbida Do Escorpião Paraíba Capa do Escorpião Pernambuco Mu Do Escorpião Alagoas Teta Do Escorpião Sergipe Iota Do Escorpião Bahia Gama do Cruzeiro do Sul Espírito Santo Épsilon Do Cruzeiro do Sul Rio de Janeiro Beta do Cruzeiro do Sul Guanabara Alfa Alfa da Hidracemia São Paulo Alfa do Cruzeiro do Sul Paraná Gama do Triângulo Austral Santa Catarina Beta do Triângulo Austral Rio Grande do Sul Alfa do Triângulo Austral Minerais Minerais Delta do Cruzeiro do Sul Coiás Canópolis Alfa de Argos Madroso Sirius Alfa do Cão Maior Brasilia Distrito Federal Sigma do Estante As duas partes da bandeira nacional Devem ser exatamente iguais Com a faixa branca Inclinada da esquerda para a direita O Escorpião A direita O Cruzeiro do Sul No meio Próxion Sirius E Canopus A esquerda A bandeira nacional Deve ser asqueada De sol a sol Sendo permitido Seu uso À noite Quando convenientemente Iluminada Normalmente O asqueamento É feito Às oito horas E o arriamento Às oito horas A bandeira nacional Será obrigatoriamente asqueada Nos dias de festa Ou de luto nacional Em todas as repartições públicas Nas entidades sindicais Em todos os estabelecimentos De qualquer ramo Ou grau de ensino Bem como Em quaisquer instituições Particulares de assistência Letras Artes Ciências E de sorte Os estabelecimentos De qualquer grau Ou ramo de ensino Ainda são obrigados A hastear a bandeira nacional Pelo menos Uma vez por semana Com solenidade Todos os estabelecimentos De ensino São obrigados A manter a bandeira nacional Em lugar de honra Quando não esteja asqueada A bandeira nacional Será diariamente asqueada Primeiro No palácio E na residência Do presidente da república Segundo Nos palácios Dos ministérios Terceiro Durante as horas De expediente Na câmara dos deputados No senado federal No supremo tribunal federal Nos tribunais superiores Nos palácios Dos governos estaduais Nas prefeituras E câmaras municipais E nas repartições públicas Situadas Nas regiões de fronteiras Quarto Nas unidades de marinha mercante De acordo com as leis E regulamentos de navegação Polícia naval E praxes internacionais Nas forças armadas O uso da bandeira nacional Regular-se-á Pelas disposições Dos respectivos cerimoniais No dia 19 de novembro De cada ano A bandeira nacional Será asqueada Às 12 horas E Arriada às 18 horas Com solenidades especiais A bandeira Isolada Ou juntamente Com as de outras nações Instituições Corporações Ou associações Ficará Primeiro Ao centro Se isolada Segundo À direita Se houver outra bandeira Terceiro Ao centro Se segurarem diversas bandeiras Perfazendo o número ímpar Quarto Em posição Que se aproxime Do centro E à direita Deste Se segurando diversas bandeiras A soma delas Por número par Para asqueamento Em janela Sacada Ou balcão O mastro Deverá ficar a prumo Ou inclinado Para fora No máximo Até 30 graus Quando empréstito Ou procissão A bandeira nacional Primeiro Ser isolada Irá ao centro Da testa da coluna Segundo Se houver outra bandeira Ficará à direita Da testa da coluna Terceiro Se concorrer em três Ou mais bandeiras Irá à frente E ao centro Da testa da coluna Dois metros Adiante da linha Formada Pelas demais Quando descendida E sem mastro Em rua Ou praça Entre edifícios Ou em portas Será colocada Com retângulo Em sentido horizontal E a estrela Isolada em cima Quando em florão Sobre escudo Ou outra qualquer peça Agrupando diversas bandeiras A nacional Ocupará o centro Não podendo ser menor Do que as outras Nem colocada Abaixo delas Para asqueamento Em funeral Será levada Ao toque Antes de baixar A meia adrista Ou meio mastro E subirá novamente Ao toque Antes do arriamento E Sempre que for Conduzida em marcha Será o luto Indicado por um laço De crepe Atado junto À lança Quando Distendida Sobre a taúdo Nos funerais De cidadão Que tenha direito A esta homenagem A tralha Ficará do lado Da cabeça do morto E a estrela Isolada À direita Antes do sepultamento A bandeira Deverá ser retirada A bandeira Nacional Será asqueada Em funeral Em todo o país Quando decretado Luto oficial Pelo presidente Da república Não podendo ser Entretanto Nos dias feriados Será também Asqueada Em funeral Na câmara Dos deputados No senado federal Nas assembleias Legislativas Estaduais E nas câmaras Municipais Em virtude Do falecimento De um dos seus membros Será a bandeira Nacional Asqueada A meio mastro No supremo Tribunal federal E nos tribunais Superiores Quando determinado Pelos respectivos Presidentes Por motivo Do falecimento De um dos seus Juízes Ainda será asqueada Em funeral Nos palácios Dos governos Estaduais Ou nas prefeituras Municipais Quando decretado Luto oficial Pela autoridade Competente Do estado Ou do município Por motivo Do falecimento Do governador Ou do prefeito A nossa bandeira É como um palio Compraternizador Sobre a cabeça De todos os brasileiros Unamos-nos Para honrá-la Na sua grandeza E para que ela Seja sempre Para nós Além do símbolo Da pátria O símbolo Do bem Da razão Da justiça O centro áudio Visual evangélico Apresenta A bandeira nacional Segunda parte Promoção dos Lions Clubes de Campinas Elaborado de acordo Com a lei Número 5.443 De 28 de maio De 1968 De 32 de maio Número 5.223 Música Esta realização só foi possível graças à valiosa colaboração do Coronel Sidney Teixeira Álvares, digníssimo comandante da Guarnição Militar de Campinas. Em reuniões, conferências ou sonenidades, a bandeira nacional ficará estendida ao longo da parede, por detrás da cadeira da presidência ou do local da tribuna, sempre acima da cabeça do respectivo ocupante, com o retângulo em sentido horizontal e a estrela isolada acima. A bandeira nacional, hasteada em mastro ou içada em adriça, ficará no top, lais ou penol. Será colocada na mesma altura se figurar juntamente com bandeira de outra nação, ou pavilhão, ou flâmula de autoridade federal. Será colocada acima se figurar com pavilhões de unidades militares, ou com bandeiras de instituições, corporações ou associações. Quando deva ser efetuado outro hasteamento, o da bandeira nacional, far-se-á em primeiro lugar, e o seu arriamento, neste caso, será feito por último. Para homenagens a nações estrangeiras e a autoridades nacionais ou estrangeiras, bem como na ornamentação de praças, ou jardins, ou vias públicas, é facultado o uso da bandeira nacional juntamente com as de outras nações. Poderão ser colocados em mastros ou postes, escudos ornamentais em cujo redor se disponham as bandeiras, ficando a nacional na mesma altura das estrangeiras, e nas situações descritas para o hasteamento em janela, porta, sacada ou balcão. São consideradas cores nacionais o verde e o amarelo. Para a ornamentação em geral, nos casos em que seja permitido o uso da bandeira nacional, poderão ser empregadas em galhardetes, flâmulas, painéis, escudos, ou de outro qualquer modo, as cores nacionais, inclusive em combinação com o azul e o branco. É vedado o uso da bandeira nacional, sempre que não se revestir da forma ou não se apresentar do modo prescrito, em lei. É proibido que se apresente ou se trate com desrespeito a bandeira nacional. Não se pode usar a bandeira nacional, primeiro, sempre que o exemplar não esteja em bom estado de conservação. Segundo, como ornamento ou roupagem, nas casas de diversões ou em qualquer ato que não se revista de caráter oficial. Terceiro, como reposteiro ou pano de boca. Quarto, como guarnição de mesa ou revestimento de tribuna. Quinto, como cobertura de placas, retratos, painéis ou monumentos a serem inaugurados. Sexto, por pessoa natural ou entidade coletiva, para prestação de honras de caráter particular. É vedado o uso parcial ou integral da bandeira nacional, os rótulos ou invólucros de produtos expostos à venda, e bem assim, na propaganda ou qualquer outro ato, ou expediente de natureza comercial ou industrial. A nossa bandeira é como um palio confraternizador sobre a cabeça de todos os brasileiros. Unamo-nos para honrá-la na sua grandeza e para que ela seja sempre para nós, além do símbolo da pátria, o símbolo do bem, da razão, da justiça. O Centro Audiovisual Evangelico apresenta A Bandeira Nacional Segunda parte Promoção dos Lions Clubs de Campinas Elaborado de acordo com a lei número 5.443 de 28 de maio de 1968 O Centro Audiovisual Evangelico O Centro Audiovisual Evangelico Elaborado de acordo com a lei número 5.453 Esta realização só foi possível graças à valiosa colaboração do Coronel Sidney Teixeira Álvares, digníssimo comandante da Guarnição Militar de Campinas. Em reuniões, conferências ou solenidades, a bandeira nacional ficará estendida ao longo da parede, por detrás da cadeira da presidência ou do local da tribuna, sempre acima da cabeça do respectivo ocupante, com o retângulo em sentido horizontal e a estrela isolada acima. A bandeira nacional, hasteada em mastro ou içada em adriça, ficará no top, lais ou tenol. Será colocada na mesma altura se figurar juntamente com bandeira de outra nação, ou pavilhão, ou flâmula de autoridade federal. Será colocada acima se figurar com pavilhões de unidades militares, ou com bandeiras de instituições, corporações ou associações. Quando deva ser efetuado outro hasteamento, o da bandeira nacional, far-se-á em primeiro lugar, e o seu arriamento, neste caso, será feito por último. Para homenagens a nações estrangeiras e a autoridades nacionais ou estrangeiras, bem como na ornamentação de praças ou jardins ou vias públicas, é facultado o uso da bandeira nacional juntamente com as de outras nações. Poderão ser colocados em mastros ou postes, escudos ornamentais, em cujo redor se dispõem as bandeiras, ficando a nacional na mesma altura das estrangeiras, e nas situações descritas para o hasteamento em janela, porta, sacada ou balcão. São consideradas cores nacionais o verde e o amarelo. Para a ornamentação em geral, nos casos em que seja permitido o uso da bandeira nacional, poderão ser empregadas em galhardetes, flâmulas, painéis, escudos, ou de outro qualquer modo, as cores nacionais, inclusive em combinação com o azul e o branco. É vedado o uso da bandeira nacional sempre que não se revestir da forma ou não se apresentar do modo prescrito em lei. É proibido que se apresente ou se trate com desrespeito a bandeira nacional. Não se pode usar a bandeira nacional, primeiro, sempre que o exemplar não esteja em bom estado de conservação. Segundo, como ornamento ou roupagem, nas casas de diversões ou em qualquer ato que não se revista de caráter oficial. Terceiro, como reposteiro ou pano de boca. Quarto, como guarnição de mesa ou revestimento de tribuna. Quinto, como cobertura de placas, retratos, painéis ou monumentos a serem inaugurados. Sexto, por pessoa natural ou entidade coletiva para prestação de honras de caráter particular. É vedado o uso parcial ou integral da bandeira nacional nos rótulos ou invólucros de produtos expostos à venda e, bem assim, na propaganda ou qualquer outro ato ou expediente de natureza comercial ou industrial. Nenhuma bandeira de outra nação poderá ser usada no país sem que flutue ao seu lado direito de igual tamanho e em posição de realce a bandeira nacional, salvo nas sedes das representações diplomáticas e consulares. Quando empréstito ou procissão, a bandeira nacional não será conduzida em posição horizontal. É vedado colocar quaisquer inscrições sobre a bandeira nacional. Nos dias feriados, a bandeira nacional não poderá ser assiada em funeral. É vedado fazer uma face da bandeira com o avesso da outra face. Observe-se que a faixa branca não é descendente da esquerda para a direita. Fica não corresponde à terceira letra da palavra progresso. Próxim, Sirius e Canopus não estão à esquerda e nem o escorpião à direita. Nas cerimônias do instamento ou arriamento da bandeira nacional, quando conduzida em marcha o cortejo, assim como durante a execução do hino nacional, é obrigatória a atitude de respeito, conservando-se todos de pé e em silêncio. Os militares farão a continência regulamentar e os civis, o sexo masculino, descobrir-se-ão, não podendo os estrangeiros eximir-se desse comportamento. Os civis de ambos os sexos manter-se-ão de pé, em postura respeitosa. É vedada qualquer outra forma de saudação à bandeira nacional que não as já mencionadas. Os exemplares da bandeira nacional não poderão ser distribuídos gratuitamente, ou postos à venda, sem que tragam na fralha a marca e o endereço do fabricante, bem como a data de sua feitura. O exemplar da bandeira nacional, que estiver em desuso, por se achar em mau estado de conservação, poderá ser entregue ao comando de qualquer unidade militar, para ser incinerado. Não será incinerado o exemplar da bandeira nacional, que estiver ligado a qualquer fato de relevante significação na vida do país. Será recolhido ao Museu Nacional. A dezenove de novembro de cada ano, realizar-se-á a sonenidade de incineração dos exemplares da bandeira nacional, que se encontrem em mau estado de conservação, obedecendo a um cerimonial próprio, numa pira, no pátio do quartel da unidade militar designada, ou, excepcionalmente, em praça pública. Quando solicitada, é obrigatória a cooperação das escolas na cerimônia de incineração da bandeira nacional. Serão punidos com pena de um a três anos de prisão, os crimes. Primeiro, praticar em lugar público, ato que se traduz em menosprezo, dilipéndio, ou, um traje à bandeira nacional. Segundo, despertar, ou tentar despertar, por palavras, ou por escrito, a repulsa, ou desprezo público, contra a bandeira nacional. A fim de servir de modelo obrigatório, para a feitura da bandeira nacional, haverá exemplar padrão desse símbolo, nos quartéis generais das forças armadas federais, e na Casa da Moeda. Haverá ainda exemplares padrão, nos comandos de unidade de terra, mar e ar, museus históricos sociais, escola nacional de música, embaixadas, legações e consulados do Brasil, alfândegas, capitanias de portos, e prefeituras municipais. Um losango amarelo em campo verde. É obrigatório o aprendizado do desenho da bandeira nacional, em todos os estabelecimentos públicos, ou particulares de ensino primário, normal, secundário e profissional. Quando for prestada a continência, a bandeira nacional, e quando, pelo menos uma vez por semana, e processar o seu assiamento, obrigatório em todos os estabelecimentos de ensino do país, será executado o hino nacional. As faturas de importação da bandeira nacional, só poderão ser visadas pela autoridade consular brasileira, no exterior, se os exemplares estiverem de acordo com o modelo. Nas alfândegas do país, serão apreendidos e inutilizados, os exemplares da bandeira nacional, e estiverem em desacordo com a lei. O uso de bandeira de nação estrangeira, nas zonas rurais do país, dependerá de autorização especial do Ministério da Justiça. O Hino à Bandeira, é uma poesia de Olavo Brás Martins, do Guimarães de Láquio, com música do renomado compositor Patrício Francisco Braga. Você, Gustavo de Costa? Salve-se no pedrão da esperança, salve-se no augusto da paz, sua nova excedência lembrança, a grandeza da paz e a paz. Salve-se no pedrão da esperança, recebe o aperto que se encerra em nosso peito de um venido, querido símbolo da terra, chamada terra do Brasil. Salve-se no pedrão da esperança, Feitos do veneno, veneno o símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Compensando o seu luxo sagrado, compreendendo o nosso desejo, o Brasil dos meus filhos amados, poderoso e querido a viver. Feitos do veneno, veneno o símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Feitos do veneno, veneno o símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Feitos do veneno, veneno o símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Feitos do veneno, veneno o símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Bendita sejas pelo teu influxo e pelo teu carinho, que inflamarão todas as almas. Condensarão numa só força todas as forças dispersas no território imenso. Abafarão as invejas e as rivalidades no seio da família brasileira, que darão coragem aos fracos, tolerância aos fortes, firmeza aos crentes e estímulo aos desanimados. Bendita sejas para todos sempre, bandeiras do Brasil. 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 Bendita sejas para o Brasil. Amém. 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 Amém.